Sejam todos muito bem-vindos ao Jogo Amistoso de hoje. Aqui fala Tiago Laefer e meu comentarista é Caio Ribeiro, só pra variar um pouquinho. Só ele que tem no jogo, não adianta. Vai rolar a bola num amistoso por aqui, uma boa chance pros treinadores testarem os jogadores, Caio Ribeiro. Exatamente, é sempre mais fácil você tentar alguma coisa nova quando o jogo não vale pontos. Vai ser interessante ver o que eles vão fazer. O Jogo Amistoso O Jogo Amistoso Esse aí gosta de ir embora no camburão, Afonso Secretário é o nome da figura. E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. Que chance de gol! Subiu de cabeça! E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo. Lindo cabeceio. Ele teve todo o tempo do mundo pra subir de cabeça e tirar do goleiro. Falha da defesa, Tiago. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Tá aí, ó. E ele vai levando a bola pro ataque. E ele vai levando a bola pro ataque. Som. Bom cruzamento. Agora a defesa levou a melhor. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. De Maria. Som. Saiu um, dois. A arrancada é boa e é perigosa. Ih, rapaz. Acertou o juiz. Casemiro. Vai muito bem e fica com a bola. O time tenta a jogada ali na lateral. Direto pro gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Escanteio marcado. Desarme feito. Que perigo. Bateu pro gol. Gol, 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 gol. E foi de best shot. Bolaço. O time está de volta ao jogo. Tudo igual no placar. E vamos ver o gol por outro ângulo. Vamos ver o gol por outro ângulo. E vamos ver o gol por outro ângulo. 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 Casemiro. Isso é o futebol arte. Cruzou no capricho. Vale tudo na disputa da bola. Gordialba Di Maria Vai pro gol O jogador ficou bravo Porque ele sabia que a chance era boa Gordialba A jogada vai pintando por aqui Veio o chute Tudo bem que a marcação chegou ali em cima Mas ele pegou mal demais na bola Caiu E ele insistiu na jogada mais difícil Tiagão Não tinha espaço pra finalizar Som O jogador ficou louco com esse impedimento marcado Eu já não sei não, hein Devia ter passado a bola mais rápido E esse segundo a mais É que fez com que a defesa conseguisse sair Saviola Foi pro gol Ele pegou mal na bola Jogou longe, Caio Faltou um bom apoio agora, Thiago Pegou de raspão nela Di Maria Que lindo lance Passe de calcanhar Daí dá pra cruzar, hein Tenta arrumar espaço na lateral Bola pro gol Explode na zaga Sai a bola É escanteio Tinha muita gente na área O goleiro gritou É minha E levou a melhor Se a bola fosse no gol Não sei não, hein Goleiro Olha o replay aí Chegamos ao final De um bom primeiro tempo Um a um Você espera um segundo tempo diferente Ou mais equilíbrio, Caio Acho que vai depender muito dos treinadores Quem arriscar mais Leva vantagem Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando Orde Alba Dani Alves Di Maria Di Maria Pode soltar a bola na esquerda, hein Dani Alves Jogo empatado Jogo empatado Apesar de toda essa pressão Tinta para a bola na esquerda gota, beleza jogando Estão Estando visão Maravilha de interceptação no meio Se ninguém chegar meu amigo Ele vai avançando Di Maria Fordi Alba Cruzamento na área Bola na medida é só fazer É pênalti Agora pessoal Uma substituição tática O treinador ainda acredita na vitória O treinador ainda acredita na vitória E que péssima cobrança Displicente Bater o pênalti de qualquer jeito Toda vez que eu vejo um pênalti desse aí Eu grito é tetra É tetra Que coisa chata Isolar um pênalti desse jeito É horrível para a confiança do jogador Professor deu falta Bem cartão ou só aquela bronquinha Daniel Alves Chega na dividida Olha a chance Tentou riscar Acertou o zagueiro Foi bem agora para afastar Era um lance perigoso Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Som Bando direto O gol não sai O jogo continua empatado E o equilíbrio do jogo aparece nos números Principalmente da posse de bola Olha só E eu imagino que vai continuar assim até o final Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo Vanderbilt Saviola Tentou abrir o jogo Já não está mais sozinho Solta essa bola Saiu a conclusão Todo mundo O time está jogando certinho O time está jogando certinho Dentro das limitações Thiago Está sobrando garra Ninguém imaginava que ele fosse arriscado ali Nem o goleiro Nem o goleiro Som Tem companheiro Tem companheiro chegando É melhor soltar essa bola Olha só Olha que milagre do goleiro Aparece o goleiro Aparece o goleiro para cortar Veio o chute E está dentro da caixinha Gol O goleiro não acredita A vitória estava na mão O gol de empate saiu Quando ninguém esperava mais Caio E que final de jogo Alucinante Eu não me arrisco a dizer Que é o placar final não Hoje qualquer erro Pode definir a partida Tudo igual de novo Vanderbilt A jogada vai pintando por aqui Uma chegada importantíssima da defesa Se o gol saísse Seria muito difícil empatar de novo Foi para o gol Já tinha gente comemorando Era o gol da vitória E que defesaça Apareceu muito bem no fim do jogo Seria difícil buscar o empate Em tão pouco tempo Os 90 minutos terminam com o placar empatado A responsa de abrir a decisão por pênaltis Vai ser deste homem Quero ver Com paradinha E tudo ele colocou lá dentro Sobrou categoria Cobrança perfeita Opa Pênalti bem batido Com paradinha Precisa ser muito frio Para fazer isso tão bem Thiago Gol Boa cobrança Sem medo Cobrança convertida Com paradinha Caiu No limite da regra Tiagão Isso que ele fez vale Ele defendeu Defesa sensacional do goleiro Pegou o goleiro E é gol Não sentiu a pressão Se ele não converter A cobrança Já era Com paradinha E tudo ele colocou lá dentro Sobrou categoria Cobrança perfeita Pode ser a última cobrança Todo mundo ansioso Bateu no poste Dentro Que susto O goleiro nem sonha Em chegar num pênalti assim Thiago